Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra mais um passo a passo bem legal pra vocês e hoje eu vou ensinar a fazer esse lindo brinquinho de florzinhas, olha que legal, super simples de fazer, tá? Então se você gostar do vídeo, deixa o seu joinha, quem não for inscrito, se inscreva no nosso canal e qualquer dúvida você pode deixar nos comentários que eu vou estar respondendo pra vocês, tá bom? Então vamos pro passo a passo. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto